Meus amigos da Jovem Pan, vamos conversar agora com um dos jogadores mais importantes recentemente no time do São Paulo. Veio trazer uma segurança muito grande pelo lado defensivo da equipe do Tricolor, com números fantásticos e está invicto com o São Paulo nesta temporada. Estou falando do primeiro volante da equipe, o Luan, que nos atende agora. Luan, muito obrigado pela sua atenção com a reportagem da Jovem Pan, rapaz. Beleza? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, é um prazer. Luan, queria que você falasse sobre esse momento muito bom pessoal que você vive dentro do time do São Paulo, requisitado, a torcida muito feliz com o seu desempenho. A gente olha as redes sociais e sei que você entrou recentemente também no Twitter e o pessoal rasgando elogios, falando que é o cara que traz segurança para o sistema defensivo do São Paulo. Como é que você vê esse momento e todo esse carinho da torcida com o seu futebol? Fico feliz por esse reconhecimento da torcida, mas é fruto do trabalho também. Acho que no período que eu fiquei sem atuar como titular foi um período que eu amadureci bastante, procurei evoluir, respeitando os meus companheiros do banco de reserva. E estava esperando a oportunidade, sempre querendo ajudar o São Paulo, independente se fosse titular ou não, mas com vontade de jogar titular para estar ajudando mais. E quando chegou a oportunidade, eu, graças a Deus, pude ir bem e ajudar o São Paulo. E a sua relação com o Fernando Diniz, né? Porque muita gente ficava pentelhando o Diniz, falava, pô, Diniz, coloca o Luan, coloca ele, tá aí no banco, pô, vai ajudar a equipe do São Paulo. O São Paulo tá tomando muito gol, como foi ali num período de Mirassol, foi com o Lanús, foi até antes, né, com outras partidas. Coloca, coloca o Luan, pô, tá fazendo falta. E aí, qual que foi o ponto que o Diniz deu o estalo e falou, Luan, você vai jogar? Qual que foi a conversa? O que que ele falou? Falou, pô, confio em você, vai lá e arrebenta. Como é que é o trabalho do Diniz no dia a dia com o jogador, no caso com você? O trabalho do Diniz, ele é um treinador que ele acaba conversando também, não apenas com os 11, né, titulares, mas com o pessoal do banco também. Então, ele não tava optando por me utilizar, mas eu procurei respeitar a decisão dele, ele sabia o que era melhor pro São Paulo. E aí, ele vinha conversar comigo, comentava sempre comigo pra estar sempre evoluindo, sempre preparado pra quando chegar a sua oportunidade. E não foi diferente, ele veio um tempo antes de me colocar, ele veio conversando comigo, falando que poderia estar chegando a oportunidade pra me preparar. E aí, chegou a oportunidade, ele veio, conversou comigo, falou que iria me utilizar, que confiava. Quando ele chegou, eu tava titular com ele, então, ele confiava no futebol. E, graças a Deus, eu pude corresponder às expectativas dele e também ajudar o São Paulo. Teve um momento que você esteve bem próximo, ou pelo menos teve alguma sondagem de clube de fora pra um empréstimo. O que que te motivou a ficar no São Paulo? Meu desejo nunca foi de sair de São Paulo, né. Eu sempre, como eu falo nas minhas entrevistas, meu sonho é ganhar um título com essa camisa. Mas acaba saindo, né, algumas notícias aqui e ali, pelo fato de eu não estar jogando. E eu ficava até chateado pelo fato de estar saindo em alguns lugares. Ah, o Luan tá insatisfeito, o Luan tá isso ou aquilo com a... E não é isso. Não tem como o jogador tá insatisfeito de estar jogando em São Paulo. Estar jogando em São Paulo é um privilégio e uma honra pra poucos, né. Poucos conseguem vestir e honrar-se a camisa. E eu jamais gostaria de sair daquele jeito, sem poder ajudar o São Paulo, sem estar jogando, sem estar emocionando no futebol. Então, acabou saindo tudo aquilo. E, graças a Deus, também agora eu tô tendo a oportunidade de jogar, mostrar o meu valor e também poder contar sobre aquele fato que aconteceu. E como é que tá sendo tratado a questão da liderança do Campeonato Brasileiro? São Paulo não chegava à liderança há um tempinho já. Havia uma pressão pra conseguir uma posição boa durante o Campeonato e agora chegou. Qual que foi o impacto no momento? Pô, chegamos na liderança. E qual que é o discurso agora? Como é que é a motivação pra permanecer no topo da tabela, que é um campeonato de resistência, né. É um campeonato de muita resiliência, 38 rodadas, longo o campeonato. Só que, nesse ano, um jogo atrás do outro. E tem que ter muita força física e também concentração mental pra se manter no topo da tabela, né, Luan? Olha, chegamos na liderança, mas não mudou nada. O nosso foco, o nosso grupo tá com os pés no chão. Continuamos com a mesma postura que estávamos algumas semanas atrás. Então, não tem nada ganho, não tem nada definido. Ninguém tá com euforia, ninguém tá com empolgação. Então, a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. E, com certeza, a gente vai trabalhar pra corrigir os erros, pra melhorar cada vez mais. Tchau. Tchau.